Olá amigos que acompanham a programação da Rádio Independente, estamos aqui em Vespaziano Correia, aqui próximo ao Viaduto 13, um dos locais mais atingidos na enchente de maio e que até agora sofre as consequências, um local turístico que atraia cerca de 2.500 pessoas a cada final de semana. Agora se vê até isolado aqui em função da enchente, da enxurrada aqui também do rio Guaporé e dos arroios aqui que cortam a localidade. Eu estou aqui com a Jaine Carvalhens, ela que é proprietária do Camping Paraíso Tropical. Bom, primeiramente Jaine, como é que era o movimento aqui antes dessa tragédia à tona? Oi, boa tarde pessoal. Nosso movimento estava ótimo, estava fluindo muito bem, a gente estava recebendo todos os finais de semana, em cerca de duas ou três agências por final de semana, então estava muito bom. Infelizmente tivemos essa tragédia e isso que desceu a zero o nosso movimento, nós estamos fechados no momento. Previsão para abrir a princípio para final de final do ano. E qual é a dificuldade agora, Jaine, que vocês estão enfrentando aqui nesse momento? Acessos principalmente, né? Nossos acessos aqui ligam ao Viado 13, estão bem comprometidos ainda. O pessoal está trabalhando, mas ainda com bastante dificuldade. Nosso acesso que vem até o Camping também está bem dificultoso para chegar até aqui. E os demais empreendimentos, né? Tem vários empreendimentos também aqui, aqui próximo ao V13. Como é que também está a situação geral aqui dos teus vizinhos também, dos seus empreendedores? Mais ou menos está nessa mesma situação que a gente, né? O nosso primeiro vizinho da entrada aqui, abriu o final de semana, já para algumas turistas, mas poucos, que vem circular, mas também para ver como é que está o entorno, como é que está a questão ali. Então acaba está começando a circular, mas não é ainda o fluxo que nós tínhamos, né? Nesse momento, o que vocês mais precisam aqui, né? Até para que se possa ser adiantada essas mudanças aqui, então para que o Camping volte ao funcionário e tenha acesso até aqui. Eu acho que as estradas, né? É o principal acesso para a gente, hoje o que mais liga o pessoal aqui, tem acesso que vem por o Moçul, né? Que é o principal acesso para ônibus, principalmente, que é o nosso forte com agências, né? Então acredito que principalmente tem acesso. Nós tendo acesso, eu acredito que o pessoal vá voltar a visitar, né? Porque é um ponto turístico que, graças a Deus, ele se mantém. Não é só a ferrovia também, né? É, não é só a ferrovia, tem o entorno também, que é muito bonito, cascaças, enfim, cachoeiras, outros pontos também que o município conta, né? Então acredito que a gente tendo um acesso já, eu acho que vai começar a voltar as coisas ao normal. Ok, obrigado. E assim está a situação aqui próximo ao Viaduto 3. Um dos pontos turísticos mais incríveis do interior do estado, o segundo maior viaduto da América Latina, está agora nessa situação. Empreendedores e comunidades estão se reunindo para, junto com a Conselha Estadária da Ferrovia, tentar dar o rumo para isso aqui, como a volta do trem dos vales. O futuro é incerto, por enquanto, aqui nas mediações do Viaduto 13, entre Vesfazendo Correia e Mussum. Para a Rádio Independente, repórter Alício de Assunção. A Rádio Independente, repórter Alício de Assunção. A Rádio Independente, repórter Alício de Assunção.